Males também de assaltos, de períodos deste hospital. A Virgem Maria, ela estava realmente dando esta graça de pisar na cabeça da serpente. E nós, mãe, te agradecemos por esta graça da senhora de pisar na cabeça da serpente e nos levantar. Muito obrigado, mãe, que a senhora possa visitar a tarde da noite. Muito obrigado, mãe, que a senhora possa visitar a tarde da noite. Obrigado. 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 Obrigado.